Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila no vídeo de hoje, estou aqui de volta no GTA San Andreas para a gente conferir mais um mod aqui para o game. Esse mod aqui, assim como outros que eu trouxe para vocês, vai remasterizar uma parte aqui do GTA San Andreas perto da Grove, que eu já trouxe para vocês, inclusive a remasterização completa e reabientação da Grove Street mesmo. Vou colocar algumas imagens aí agora para vocês verem. Tem esse mod no canal, vou deixar no card para você conferir. É um dos melhores, mais incríveis que já saiu para o GTA San Andreas. E esse daqui, cara, é muita elegância também. Ele vai remasterizar essa parte aqui próxima à Grove, né? E confira os outros vídeos, tá? Que eu já trouxe referente à remasterização, melhoria do ambiente, do mapa do GTA San Andreas. Vou deixar algumas sugestões no card para vocês conferirem, beleza? Enfim, vai remasterizar, melhorar aqui essa parte do jogo. Deixar as coisas mais bonitas, mais elegantes e tudo mais. Eu não estou usando aqui nenhum mod de gráfico uau, lindo, maravilhoso. Estou usando apenas uma melhoria, mesmo bem simples. E extensão de sombras e o mod que eu vou mostrar agora para vocês, ó. Se liga no trabalho magnífico que o autor fez nessa região aqui, perto da Grove, né? Como vocês estão notando, perto aqui da academia, ó. Essa casa aqui foi totalmente remodelada, totalmente... Remodelada ou não, né? Como é que eu falo, cara? Melhorada, ficou mais bonita. Aí, por elegância. Toda bonitona. E a parte aqui do bequinho também, cara. Vamos conferir aqui, ó. Ele colocou latão de lixo, uns lixos por aqui, sabe? Para dar aquele ar mais de realidade, né? Porque a galera tem que colocar lixo para fora, né? Enfim, tem uns lixos aqui, tem uns bagulho aqui, da hora. Olha aí. Tudo elegantemente bonito. Bem mais bonito, né? Que antes. Ficou bem mais elegante, cara. Ó. Outra vida deu aqui, hein? O asfalto, como vocês estão vendo, a parte da calçada. Isso aqui é tudo no mod, tá? É, mano. Isso aí mesmo, cara. E tem diversos outros mods. Por exemplo, tem também um que deixa os personagens, os pedestres... Os pedestres em HD. Tem vários, cara. Mod do gênero. Vou deixar no card também, para vocês conferirem. Aqui, totalmente modificado. E ali no bequinho, que é o que eu quero mostrar para vocês. Ficou muito da hora, cara. Essa casa aqui, eu achei que ficou muito linda. Deu ar de realismo ali, né? De pintura desgastada da parede e tal. Ficou bem da hora, cara. Aqui está a parte do bequinho, ó. Onde tem a estrela, né? De procurado. A gente vê também uma cena por aqui. No GTA San Andreas Stories, não, né? Introduction, que seria aí aquela extensão da história. Aquele videozinho que tem da Rockstar. Aqui também. Que elegância. Pura elegância. Está da hora, cara. A ambientação está muito show, galera. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Olha isso, mano. A pintura. Caveirinha. Com esse carrito. Está da hora essa pintura aqui, viu? Grafite, que chama, né? Eu vou deixar o link na descrição, tá? Para vocês baixarem e conferirem. Fica quieto aí, mano. Esse mod vale muito a pena, cara. É bem tranquilo de instalar também. Aqui, a academia. Bonita toda. Eu estou usando extensor de sombras também, tá? Para deixar as coisas umas bonitas. Mas isso aí é da tua preferência. Ou não. Isso tu que escolhe se quer instalar ou não, cara. Muito da hora, galera. Vocês estão curtindo esses mods, né? Que eu estou trazendo aqui para vocês. De remasterização e tal. De melhoria do ambiente do GTA San Andreas. Assim que for saindo, eu vou trazendo. Deixa aquela avaliação no vídeo. Deixa aquele like. Assim, eu sei que vocês querem que eu traga mais vídeos sobre isso. Aqui, para a gente conferir outras atualizações. E é isso, cara. Basicamente. Vou deixar o link na descrição, tá? Mais um pedacinho aqui, então. Do mapa do GTA San Andreas. Mudado. Remasterizado. Mais elegante. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Que me ajuda pra caramba. Compartilha essa bexiga. Se é novo por aqui. Se inscreve no canal, cara. Todo dia tem vídeo. GTA San Andreas, GTA 5, GTA Online. Tem ali tudo. E a gente se encontra, então, na próxima. Olha que elegância, cara. Olha que elegância. Esses calçados. Prédio. Pura elegância. Tchau. Até o próximo vídeo.